O Heráclito, o pensador aqui, ele tem uma frase que eu gosto muito, mais ou menos assim, a única coisa permanente é a mudança. E foi isso que a gente viveu nas últimas décadas, muita mudança na economia, na política, no comportamento, na comunicação. É sobre isso, sobre esse universo que eu estou convidado para falar com um dos palestrantes do primeiro congresso de excelência em gestão, no dia 13 de setembro, no Hotel Blue Open, em Erechim, prazer ter sido convidado ao lado de outros palestrantes muito qualificados, convidando vocês para que estejam conosco, vamos pensar um pouco sobre esse grande turbilhão que a gente está vivendo.